...de propósito, você tá mal intencionada pra meu lado hoje. Pô, tu errou, cara, tudo, né? Ah, sei lá, errei tentando acertar. É, eu acho que saiu um pouco de você a coisa da fofoca, né? Deu um... Melhorou. Você se sente mais leve um pouco, mas a principal, né, que era pra eu ter, né? Enfim, enfim, deixa lá, né? Poxa vida, vamos ver a mensagem do povo pra você. Vamos lá, vamos lá. O que a galera tá falando? Posso chegar pra cá? Pode. Chega pra cá, chega pra cá. Coloca na tela. Eliane Ferreira, pergunta para o Pizani. Você vai ser amigo do Nizam quando ele sair da casa? Cara, então, amigo é uma relação realmente, assim, que eu considero uma palavra muito forte, eu menciono isso de uma maneira realmente real. Ele, dentro da casa, realmente foi um aliado meu no jogo, uma pessoa que eu estava muito próximo e desenvolviu uma relação pessoal. Com certeza, ele vai sair, provavelmente a gente vai conversar, vou me posicionar melhor pra ele da forma que eu não consegui fazer lá dentro da casa em relação aos comportamentos que eu não concordo e não quero pra minha vida. Então, a partir da atitude dele, da reação dele a respeito disso, a gente vai entender se a relação vai continuar, se não vai continuar. Acredito que, assim, nós somos imperfeitos, sabe? Não existe ser humano perfeito. A partir do momento que a gente reconhece isso, que errar é humano, então as pessoas, às vezes elas merecem chance de aprender, às vezes acontece esse tipo de coisa realmente pra você tomar um baque e enxergar que aquela situação que você está normalizando é grave, cara. Não pode estar se repetindo, não pode estar acontecendo. Então, da mesma forma que eu sei que eu tenho uma vida pela frente pra aprender, acho que nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde pra mudar, nunca é tarde pra melhorar. Então, assim, acho que a gente ainda vai entender, eu não tenho como afirmar. Dei uma sabonetada, dei, mas tipo assim, eu tô sendo sincera. Bom, é, mas você não consegue prever o futuro, né? Sinto sincera com vocês, Chumis. Vai que ele muda e aí você quer ser amigo dele. Dá pra saber. Mais uma. Carol, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma amizade ou alguma atitude? Então, se eu pudesse voltar no tempo, com as informações que eu tenho agora, com certeza eu ia me aproximar mais de pessoas que eu já era próxima, mas ia tentar buscar um fechamento de jogo que fosse mais favorável com os meus valores. Mas dentro das informações que eu tinha na casa, cara, tipo assim, foi o que aconteceu, foi como eu reagi dentro da proposta do jogo. Com certeza em relação à atitude, eu tenho um arrependimento muito grande, com certeza eu mudaria a questão do posicionamento mais incisivo em relação a algo ali que eu enxerguei, acho que todo mundo sabe o que foi a questão das conversas, assim. É, conversar com Yasmin, expor pra ela, é, ter me posicionado com o Niza de uma forma mais, né, mais incisiva, eu cheguei a conversar com ele, mas eu não tenho uma postura tão combativa nesse sentido, então, comecei de uma forma mais branda, não sei se ele dimensionou direito a gravidade da situação, pelo menos do que vinha significando pra mim, acho que quem tava aqui fora entendeu o que significou pra mim, mas eu não sei se ele conseguiu captar isso, enfim. Então, com certeza eu mudarei essa atitude, talvez, né, tudo pudesse ser diferente ou talvez não. Mas você não tem bola de cristal, né? Eu não tenho bola de cristal, né? É, minha gente, é tu ter bola de cristal, acontece. Bom, vamos aproveitar que a gente tá aqui, não estamos fazendo nada, vamos dar uma olhada na casa? Na casa?